E conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Maria Angelina Zucchi, a nossa entrevistada do dia. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que foi realizado ontem de fiscalização aqui em Três Lagoas pelos integrantes do comitê, pela força-tarefa de fiscalização para evitar o avanço da Covid-19 aqui no nosso município. E vamos saber também um pouquinho como está a situação da saúde, leitos de UTI aqui em Três Lagoas. Maria Angelina Zucchi, obrigada. Bom dia por estar aqui. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. E é muito bom a gente estar aqui para esse bate-papo, para estar atualizando a nossa comunidade aqui em Três Lagoas sobre a nossa situação. Eu me lembro, Ana, quando estive aqui no ano passado e você me perguntava assim, quando vai ser a onda aqui em Três Lagoas? Exatamente. Quando que nós vamos ter o aumento de casos? Devo dizer para você que, neste momento, desde o final do ano, nós estamos vendo o número de casos crescendo. Ou seja, nós estamos na onda igual o restante do Brasil, igual o restante dos outros países. Só estão melhor do que nós os países que realmente já tiveram uma massa de pessoas vacinadas muito maior. O restante, estamos todos na mesma situação. Esse é o pior momento da pandemia em Três Lagoas também, secretária? Em Três Lagoas, sim. Porque agora que realmente tem aumentado esse número de casos. E não seria diferente, Ana. Como que nós temos a nossa capital com todo esse problema de saúde em relação à Covid, com falta de leites, com demora no atendimento, inclusive, porque a demanda está muito grande para os serviços de saúde. Nos nossos vizinhos aqui do interior de São Paulo, todos na mesma situação. E lógico que a Costa Leste também está nessa mesma situação e Três Lagoas não é diferente. É isso que a gente quer falar. Porque o que a gente tem visto, as pessoas reclamarem do decreto. Por que tem que fechar às 20 horas? Por que o final de semana às 16 horas? Mas o que a gente tem que saber é por que veio esse decreto. Esse decreto veio porque o número de casos está muito alto. Nós estamos com 100% dos leitos de UTI do município de Três Lagoas ocupados. No final de semana, de sexto para sábado, nós tivemos cinco óbitos. Quatro deles em UTI e um que estava na enfermaria. E esses quatro leitos, que infelizmente desocuparam pelos óbitos, já foram ocupados. Então, isso significa que a doença no nosso município, ela está numa velocidade muito grande. O que é isso? As pessoas estão adoecendo ao mesmo tempo. E isso é tudo que ninguém queria, que todos adoecessem ao mesmo tempo. Porque leva ao que se chama colapso da saúde. Ou seja, não vai ter leito hospitalar, a demora no atendimento, porque muitas pessoas estarão procurando os serviços ao mesmo tempo. Hoje, nós já temos 20 leitos que estão sendo utilizados. E como você disse anteriormente, foram solicitados para Três Lagoas, mais 10 leitos. E que, num período muito breve, isso já estará funcionando. Estão apenas fazendo as últimas adequações para colocar em funcionamento. Mas é uma ilusão achar que aumentar o número de leitos vai resolver o problema. O problema só vai se resolver se menos gente adoecer ao mesmo tempo. Exato. Porque mesmo é o que a senhora falou. Alguns pacientes que estavam na UTI, infelizmente, morreram neste final de semana. Nem sempre quem está na UTI também vai conseguir sobreviver. Isso. Essa é a realidade. E esses 10 novos leitos já foram habilitados pelo Ministério da Saúde, secretária? Já está em habilitação. Mas, independente disso, eles já estarão disponíveis assim que estiverem adequados. Tem previsão para quantos, secretária? Era para esta semana, né? Segundo a secretária de saúde, já para esta semana eles já deverão estar em funcionamento. Então, hoje, no Hospital Auxiliadora, nós temos 20 leitos de UTI para a Covid. Os 20 leitos estão ocupados. Nós vamos ter mais 10 leitos. Mais 10 leitos. E no particular, secretária? Quantos leitos são? No particular, eles estão com 6 leitos. E no boletim de ontem, eles já tinham 7 pacientes internados. Ou seja, está lotado também. E isso é o que acontece, porque numa pandemia, muita gente adoecendo ao mesmo tempo, pode ocorrer de mesmo você procurar um serviço privado, nem vamos falar em convênio, ter o dinheiro para pagar e não encontrar um leito para você ser socorrido. E não existe, Ana. Essa doença, ela é muito triste. Você vê um familiar seu com aquela necessidade de um atendimento especial e você não conseguir. É uma, assim, impotência muito grande. Exatamente. Tanto para o familiar que fica desesperado em busca desse leito, ele vai tentar judicializar e vai mandar para onde? Então, nós precisamos nos prevenir. Essa é a melhor forma para que a gente possa diminuir o número de casos da doença. Por isso é que nasceu o decreto. Já está caracterizado que a saúde está vivendo um momento de colapso. Você lembra que há uns 20, 30 dias atrás, pessoas de outros estados estavam sendo transferidas entre os estados, mas, nesse momento, a maioria das capitais que são aonde congrega o maior número de leitos de UTI não tem vagas, nem para atender o seu próprio estado. Como que vai fazer essas transferências? O Ministério da Saúde tomou algumas atitudes, um pouco, vamos dizer, atrasado, e o que está colaborando com tudo isso. Então, o nosso estado está na busca de habilitação de novos leitos para poder atender o Mato Grosso do Sul. A gente está vendo o empenho do secretário de Estado, a busca do CONAS, que é a comissão dos secretários estaduais de saúde junto ao Ministério da Saúde. Enfim, existe uma mobilização por parte das autoridades para ampliar esses leitos, para poder ajudar as pessoas que estão doentes neste momento. A secretária até falou sobre a falta de leitos em todo o estado. Agora, em pouco, a gente trouxe informações da capital de Campo Grande. Lá também não tem leitos. A senhora falou uma coisa muito importante, que é a sensação de impotência mesmo. Não basta você ter dinheiro. Não adianta. Se não tem leitos, é complicado. Em Campo Grande, a gente conhece casos de pessoas que precisam ficar internadas, mesmo sendo convênio particular, não tem vagas. Aqui mesmo, na região Andradina, um exemplo também, não tem mais vagas nos leitos. Então, assim, a situação é preocupante. E o que a gente fica, assim, muito triste é de ver ainda que pessoas desacreditam da doença, vendo pessoas próximas morrerem, quantas mortes foram registradas. Só neste final de semana, em Três Lagoas, cinco óbitos registrados, não tem leitos. E ainda tem pessoas que não acreditam e ainda criticam até mesmo o trabalho da imprensa, que está aí divulgando, alertando as pessoas sobre como é tão perigosa essa doença, né? Exato, Ana. Eu me lembro quando nós tivemos o primeiro óbito, foi uma comoção dentro do município. Todo mundo apavorado. Hoje estamos próximos de 100 e as pessoas não acreditam na doença. Olha o contrassenso disso daí. Então, neste momento, nós, de fato, precisamos colaborar. E eu quero dizer a você que está nos ouvindo nesse momento, que até agora o que nós temos de melhor ferramenta para poder trabalhar, embora tenha fake news, muita gente sendo contra, é o distanciamento. Nós precisamos nos manter afastados uns dos outros nesses 15 dias, pelo menos, para a gente tentar diminuir esse número de casos da forma como ele vem crescendo. E a melhor forma é, você que não precisa sair de casa, fique em casa, deixe sair as pessoas que estão saindo para o seu trabalho. Deixe as compras para fazer na próxima semana. Enfim, vamos manter esse distanciamento. O uso de máscara agora está sendo recomendado, inclusive a máscara tripla, Ana. Então, quem confecciona a sua, colocar uma camada de TNT, aquele tecido, não tecido. E aí, entre duas de tecido, precisamos aumentar a segurança das máscaras. Quem puder, use uma máscara cirúrgica igual a essa e coloque uma de tecido sobre essa. Por quê? A tripla camada, nós estamos com a circulação de variante. É provável que também no nosso município já tenhamos a variante, em razão da velocidade com que a doença está se multiplicando. Ou seja, ela está aumentando. Então, precisamos tomar cuidado. Eu queria chamar, Ana, me permite aqui a atenção, porque eu tenho visto as pessoas fazendo, nas suas entrevistas, após tomar a vacina, ele toma a vacina e alguém pergunta, e daí, como é que você se sente? Muito bem, vou sair daqui e abraçar os meus netos. Não pode. Ele precisa ter as duas doses de vacina, esperar 15 a 20 dias depois da segunda dose e precisa abraçar os netos com máscara. Por quê? Ele, teoricamente, ele já está imunizado contra as formas graves da doença. Ou seja, se ele se infectar, é para estar protegido das formas graves. Então, pode ocorrer dele se infectar, ou seja, ele estar contaminado e contaminar outras pessoas que não tomaram a vacina. Ainda não temos vacina para toda a população. Então, você, idoso, você, profissional de saúde, já sabe disso. Pedimos aos idosos que já foram vacinados, continuarem a usar a máscara e evitar os encontros com outras pessoas. Quando isso ocorrer, continue com a sua máscara, para que você não transmita a doença para outras pessoas. E tem casos de reinfecção também, né, secretária? Sim. Isso é importante. Maria Angelina Zux, ex-secretária. Quem já teve Covid também precisa manter esse distanciamento. Hoje já está comprovado que existe a reinfecção e também ele pode ser infectado pela variante. Ele não está protegido contra ela. Daí, todos nós precisamos manter a prevenção. Com o uso de máscara, com a higienização das mãos e com o distanciamento. Bom, neste final de semana também, nós tivemos um trabalho aí em parceria com o comitê. Todas as forças de segurança pública foram às ruas da cidade. A gente mostrou no início do jornal. Fiscalização. E qual é o balanço, o resultado dessa fiscalização, Angelina? Pronto. Nós tivemos, nesse trabalho todo, com toda esta parceria, 11 notificações. Foram 56 abordagens educativas orientando o uso da máscara, orientando sobre o decreto, porque muita gente ainda tem dúvidas quanto ao decreto, alegar o desconhecimento, não é? E está começando agora essa fiscalização e foram, então, 56 pessoas abordadas. Eles apreenderam três bicicletas, nove pessoas foram conduzidas para a delegacia por desrespeito ao toque de recolher. Foi feito também uma blitz ali na esquina da Filinto Miller com a Capitão Olinto Mancini. Três festas foram interrompidas. E isso é muito importante. Por quê? Houve uma intensificação da fiscalização. Logo, já vai sair um relatório mesmo de todas as atividades e de tudo o que aconteceu durante a blitz. e vai ser intensificado durante esse período todo da duração do decreto. Então, quer dizer que, além da gente estar vivendo nessa pandemia, falta de leite, tem gente fazendo festa ainda, secretária? Festa ainda. O que acontece? As pessoas parecem que ignoram a gravidade da doença, ignoram que tem gente morrendo aqui em Três Lagoas, ignoram que os leitos de UTI de Três Lagoas estão lotados. Lembre-se, você pode não precisar, mas um familiar seu pode precisar e não vai ter. Você é jovem, acha que está respondendo bem à Covid, mas sua mãe, sua avó, seu pai, um parente, seu próximo, pode não responder e precisar de uma atenção hospitalar e não vai ter. Então, este é o cuidado de coletividade. Este é o sinal de cidadania. Todos temos que ser cidadão responsável pela nossa coletividade. Nós vivemos em sociedade e um tem que cuidar do outro. Angelina, até você falando sobre essa questão dos idosos, mas hoje casos que a gente já registrou aqui em Três Lagoas, tem de jovens também, pessoas sem comorbidade nenhuma e que faleceram de Covid, né? Hoje, na verdade, em termos de Brasil, no nosso estado não é diferente. O maior número de adoecimento está na faixa etária de 20 a 49 anos. São as pessoas que estão saindo de casa. Elas acabam sendo mais expostas porque saem para trabalhar e muitas, além de sair para trabalhar, também saem na vida noturna, o que é um momento pior. Muitas vezes, o próprio empresariado, às vezes, acha que ele está sendo penalizado. Mas, infelizmente, no período noturno, não é em todo local. Em alguns locais, onde se tem principalmente a questão da bebida alcoólica, as pessoas depois se liberam, começam a cantar, conversam sem máscara, enfim. Vocês já conhecem como é que é o ambiente noturno, o que acaba facilitando. E aqui, no Mato Grosso do Sul, o governador não falou nada em restrição de bebida alcoólica. E nós já temos visto, em vários estados, com restrição de bebida alcoólica e fechamento total dos bares, para que não ocorra aglomeração. Então, neste momento, o governador não fez isso. Se nós estamos com tudo aberto, embora com uma restrição de horário, é melhor do que estar tudo fechado. Então, vamos nos organizar nessas saídas, vamos colaborar com o nosso empresariado, vamos utilizar o delivery, o delivery está liberado. Então, vamos comprar via delivery para também ajudar esses empresários que estão num momento difícil. Um ajuda o outro para que tudo saia bem. Volto a dizer, sociedade é isso. Nós precisamos estar juntos no enfrentamento da Covid aqui em Três Lagoas. Me perguntaram aqui, Angelina, sobre os trailers de lanche, né? Porque a partir das oito horas não pode ter mais circulação de pessoas nas ruas, né? Eles podem funcionar de maneira de delivery para fazer entrega? Delivery, sim. Tem que estar, tipo, ali sem atender o local, né? Não pode ter atendimento no local e nem buscar no local. Somente delivery. Isso é importante. E, Ana, você falou, você estava conversando aqui no início em relação à dengue. Realmente, nesse momento, nós temos um problema muito sério, porque estamos com duas viroses e duas viroses graves ocorrendo ao mesmo tempo. E as viroses, elas apresentam certa semelhança nos sintomas. Então, muita gente pode estar achando que está com dengue e é Covid e outros achando que é Covid, mas é dengue. Então, precisa procurar o serviço de saúde para fazer essa diferença. Lembrando que algumas unidades de saúde estão com atendimento ampliado até o período da noite também, né, Angelina? Nós temos, além das unidades de saúde na hora, tem seis unidades de saúde, já incluíram mais três a partir de hoje, que estarão atendendo dengue e Covid. Por favor, não procurem nesses horários estendidos por outra necessidade. Deixe para que as pessoas que estão suspeitas de dengue e Covid sejam melhor atendidas nesse horário e também não sobrecarregar os serviços de saúde que estarão abertos. Por que o hospital soltou uma nota no final de semana que ele não tinha mais condições de atender no pronto-socorro a questão da demanda espontânea? A UPA também acaba sendo superlotada. Por isso, seis unidades. Vamos deixá-las para atender dengue e Covid. Pois é, por isso que a gente sempre alerta as pessoas, a população, porque é dengue, dá para você se combater, cada um fazendo a sua parte. diferente da Covid, que é um vírus que ninguém conhece direito. A dengue é só você manter seu quintal limpo, livres de criadouros, para o mosquito não proliferar ali no local. Choveu, vai lá, dá uma olhada, verifica se não tem água acumulada, limpa o vazinho ali de água do animal, né, secretária? Então dá para cada um também fazer a sua parte, colaborar, né? Sim, olha, se você olhar as duas doenças, a gente tem algumas medidas para serem tomadas e que ela depende de quem? De cada um de nós. Então volto a falar, o cidadão empoderado de conhecimento é ele que faz a transformação. Não adianta culpar o serviço público, o prefeito, não é nada disso, não tem culpado. Nós precisamos de pessoas que possam atuar mesmo na intervenção desse controle. Quem é a melhor pessoa para isso? É você, cidadão empoderado de conhecimento, que vai proteger a você, a sua família, ou seja, toda a nossa coletividade. Angelina, até voltando a falar sobre essa questão dos leitos, no ano passado foi divulgada a compra de 40 respiradores, né, para a instalação de leitos de UTI. Hoje são 20 instalados, tem previsão de mais 10. E o restante, por que já não ficou todo montado esses leitos? Nós temos problema também com formação de equipes, Ana. Não é fácil conseguir profissionais que sejam experientes com cursos na área. Por quê? Você precisa de intensivistas e que tenham prática e que tenham essa formação para poder fazer o atendimento. Esse é um problema do Brasil nesse momento. Se você entrar nas páginas procurando profissionais, são vários estados procurando profissionais de saúde. Não basta você ter o médico, você precisa ter médico, fisioterapeuta, nutricionista e outros profissionais, especialistas médicos também para poder atuar. O farmacêutico, enfim. É uma equipe multiprofissional e que, neste momento, com essa quantidade de pessoas doentes, você não consegue prontamente formar as equipes. E outra coisa, nossos profissionais estão há um ano, vai fazer agora, trabalhando intensamente, sem férias, sem final de semana, sem feriado prolongado, enquanto muita gente que está em casa, curtindo tudo isso de forma imprópria, levando à ocorrência da doença. O hospital de campanha, secretária, não seria o ideal nesse momento? Por tudo isso que a senhora já falou, falta de profissionais, não resolveria? Exatamente, Ana, não resolveria. Se você ver, são poucos os estados que investiram um pouco mais no hospital de campanha. Naquele primeiro momento, o hospital de campanha, ele serviu mais como enfermaria. Hoje, o que se precisa é de hospital de campanha com leitos de UTI. Essa variante que está circulando, ela leva a maior gravidade da doença. E leva quem? As pessoas mais jovens. O que acontece? As pessoas mais jovens, ela tem um organismo que responde melhor ao tratamento. Com isso, ela também fica mais tempo na UTI. Porque o idoso, quando ele já deixa de responder, ele vai a óbito mais rápido. Então, você vê toda a dificuldade nesse momento. Pegou todo mundo realmente assim, no momento de fragilidade. A pessoa jovem, ela está ficando mais tempo na UTI, porque ela vai respondendo melhor e ela tem chance de sair. Mas nem por isso todo mundo sobrevive. Nós já tivemos óbitos, não em Três Lagoas, mas registrados já no Brasil, de crianças. Que também a gente não teve no início da pandemia. Hoje, estamos tendo adolescentes e crianças adoecendo. Com muita tristeza, semana passada, mostrou uma criança, por volta de três anos, que morreu, inclusive, na fila de espera de UTI. Ele nem chegou a ir para a UTI. Não teve tempo para isso, pela falta de leito. E aqui em Três Lagoas, é a mesma situação que a senhora já falou. As UTIs do Sul, 100% ocupada, particular também. Inclusive, tem um paciente já aguardando. A informação que eu tive também, que nesse final de semana, tinha pacientes aguardando na UPA para ver se tinha vagas, né, secretária? É, não vai ser difícil disso acontecer se continuar a doença acometendo esse número grande de pessoas ao mesmo tempo. Então, nós estamos aqui na tentativa de sensibilizar as pessoas que este momento é crítico. Não adianta querer sair daqui e viajar para outro lugar, porque qualquer lugar que você vai, vai estar nessa situação. Quem realmente precisa se deslocar de um município para outro, de um estado para outro, por favor, verifique antes como é que está a situação naquele local que você pretende ir. Porque, neste momento, realmente não é para isso. Se for apenas viagem de férias, não vá. Espere. Adie um pouquinho. Sim. Existe a possibilidade de novas medidas restritivas no município por conta desta situação, Angelina? Existe. Se esses números não baixarem nos próximos dias, após essas duas semanas desse decreto em vigor, o governador mesmo, ele pode querer prorrogar. Então, por isso, todos nós precisamos colaborar para que a gente diminua o número de casos. Se você verificar, o estado de São Paulo, a partir de hoje, está mais restritivo ainda. Porque ele tem uma população muito maior e as pessoas se expõem muito no transporte público. Então, hoje, eles estão com medidas mais restritivas. Não só São Paulo, como alguns outros estados, já desde a semana passada, restringiram muito mais. Não tem outra forma, Angelina. E as escolas municipais vão continuar com aulas presenciais, mesmo diante desse quadro, secretária? É o seguinte, as escolas municipais, elas não estão só com aulas presenciais. Elas continuam no ensino híbrido. Segundo a secretária de Educação, elas têm cerca de um pouco mais de 50% das crianças que estão frequentando a escola. E não é obrigatório, Ana. Isso é facultativo. Então, o pai já sabe, uma criança que tenha sintoma de gripe não é para ir à escola. Se a criança não está bem de saúde, não é para ir à escola. E se o pai acha que não é o momento de enviar, ele não é obrigado também a mandar nas escolas. As escolas municipais, elas se organizaram e se planejaram com EPI para que pudesse receber esses alunos. E se tiver qualquer situação que seja contrária a isso, eles já sabem, estão disponíveis para novas conversações. Eles estão monitorando toda semana, junto com a secretária de Saúde e a equipe da Vigilância Sanitária, para ver esse comportamento nas escolas. Angelina, está me perguntando aqui sobre padaria. É o mesmo regulamento para os demais estabelecimentos, né? Pode funcionar até às 20h. Aí depois fechou, aí pode ser delivery, se é fechado, sem atendimento ao público, né? Não pode. Porque uma vez que você restringe a circulação de pessoas, como que ela vai sair para buscar? Não pode. Não tem como, né? Exatamente. Não é um serviço essencial, né? Então, ele não tem isso. O serviço essencial, 24 horas, delivery, 24 horas, que é para manter a população assistida. Estão perguntando também sobre os campinhos de futebol, partidas de futebol aqui. Por que? Está liberado? Como que dizem? Eles estão liberados ainda com restrição e está sendo avaliado. O que a gente pede? Não faça nada que possa produzir a aglomeração. De repente, não é só o comitê dizer, olha, a gente recomenda. Porque as pessoas, às vezes, Ana, entendem de uma forma truncada a questão do comitê. O comitê, ele avalia, ele recomenda. Quem vai tomar alguma posição, como agora, foi o governador do estado. A gente não tem nem o que questionar. É um decreto e você tem que cumprir. Assim como o prefeito também pode fazer os seus decretos. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele teve, durante todo esse período, ele aceitou as recomendações feitas pelo comitê. O que a gente gostaria de dizer é que a população também, ela pode ter essa iniciativa. Poxa vida, eu vou ter um jogo aqui no meu campo, lá no meu bairro. Será que esse é o melhor momento? Quer dizer, não é ninguém restringir, você mesmo tem que fazer essa leitura. Olha, quando eu faço meu joguinho, vem a esposa, vem o filho, alguém vem assistir. Isso não é prioridade, né, secretária? Quer dizer, duas semanas apenas, dois finais de semana apenas, dá para você antecipar. E você vai estar colaborando muito com a sua cidade. Exatamente. Gente, olha só. Então, a situação, ela é crítica, ela é complicada. Três Lagoas atinge 100% de leitos de UTI para a Covid, tanto no SUS quanto no particular. Particular não tem vaga, tem paciente, inclusive, aguardando por vaga em leitos. Então, não adianta você ter dinheiro nesse momento. A situação é crítica em todo o Estado e nós estamos aqui para alertar a população, para mostrar o que realmente está acontecendo. não é momento de brincadeira, não é momento de desconfiar, porque a situação é grave e crítica, né? É isso mesmo. E para isso, a gente conta com a colaboração de todos. O que a gente vem pedir, representando aqui o comitê, neste momento, é a colaboração de todos, né? Quem puder, fique em casa. Aqueles que precisam trabalhar, é óbvio, que precisam sair para manter a vida da sua família. Lembrando que muita gente, às vezes, Ana, fala assim, ah, está tirando o meu direito de ir e vir. Mas, se ele adoecer e ele for um chefe de família e for a óbito, essa família vai ficar desassistida por quanto tempo? Não é? Então, nós precisamos ter essas reflexões. Não caio na história de fake news, que tem gente bacana que não adoece, que tem gente poderosa que não adoece, porque todos estão sujeitos. Se vocês forem olhar o número de pessoas que já adoeceram e que, graças a Deus, correu tudo bem durante esse momento de doença, e, em contrapartida, a gente tem um número que é dependente da assistência à saúde e corre o risco de não ter. Verdade. Muito obrigada, Angelina, pela sua presença. Hoje a gente conversou ao vivo com a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Maria Angelina Zucchi, que já foi secretária de Saúde, né, aqui de Três Lagos, falando sobre essa situação da Covid aqui no nosso município. É preocupante, gente. É o que nós falamos aqui, não adianta ter dinheiro. A situação chegou num ponto bastante crítico, não só em Mato Grosso do Sul, como no Brasil, de um modo geral, e no mundo também, né, o problema do Brasil não, viu, gente? A Covid está aí no mundo, né, basta as pessoas se informarem para ver que a situação é bastante delicada.